No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês duas dicas de como usar dois ou mais o WhatsApp Web em um único computador. O WhatsApp Web é uma importante ferramenta na comunicação de lojas, empresas e negócios locais. Mas um problema é que ele não permite a conexão de duas ou mais contas em um único login, mesmo que você abra duas ou mais janelas no seu navegador. E isso acaba atrapalhando um pouco, afinal muitos gerenciam várias contas e acabam dedicando outros aparelhos para deixar o WhatsApp Web online. Mas para resolver isso, nós temos algumas dicas muito simples que você vai gostar, ou não. Primeira dica. Passo 1. Tenha dois ou mais navegadores em seu computador, por exemplo, o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Mas você pode instalar também o Opera, Microsoft Edge e outros compatíveis com o WhatsApp Web. Passo 2. Então no navegador que você mais usa, faça o login da sua conta do WhatsApp Web que também mais usa. Abra o outro navegador e faça o login com outra conta. Repita isso em um terceiro, assim por diante. Sempre que abrir o aplicativo de mensagens no navegador, o login será automático. Segunda dica. Passo 1. Você também pode logar duas contas do WhatsApp Web em um mesmo computador, utilizando um único navegador. Mas é preciso abrir um em uma guia normal e outro na guia anônima. Faça o login e bom proveito. Passo 2. O problema é que esta opção exige sempre o login por QR Code na guia anônima. Ou seja, sempre que você abrir a guia anônima, vai ter que fazer o login. Mesmo que você já tenha feito. Se você não se incomoda com isso, é uma boa opção também. Pronto. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui!